Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. Semana passada nós vimos que o Sample and Hold está funcionando muito bem no nosso sistema TDM. Vimos os quatro canais separados como já é esperado da teoria na prática na bancada. Hoje eu quero convidar você a vermos o espectro do sinal do Sample and Hold na saída do circuito de amostragem e retenção que vamos compreender muito bem o que vai ser necessário fazer para recuperarmos estes sinais com a filtragem que espero trazer na próxima semana para vocês. Está demais a aula? Like no vídeo, me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal se é novo por aqui, amplo conteúdo para você, muito mesmo. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br e confira os produtos. Se você precisa de algum componente específico, mande e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br. Utilize o cupom WRKITS para ter desconto em sua compra. Lembrando que na descrição tem os nossos cursos Hotmart e alguns deles estão valendo um osciloscópio Roden Schwartz. Então, não perca esta oportunidade, invista no seu conhecimento e garanta cupons para concorrer ao sorteio. Segura aí! Semana passada nós vimos os quatro canais do Sample and Hold funcionando, trafegando sinais independentes. Quatro sinais independentes, comprovamos isso para você no domínio tempo. Hoje eu quero analisar o domínio frequência desse sinal, então para isso eu vou utilizar um único canal. Peguei o canal 3 aqui do nosso sistema, mas poderia ser qualquer um dos outros. Vamos analisar um único canal no domínio frequência também. Eu tenho esse gerador aqui que vai gerar o sinal a ser transmitido. Inicialmente estamos com 5 kHz e uma amplitude de 2 volts pico a pico. E você vê aqui no osciloscópio já a envoltória do sinal aqui. E eu chamo a atenção de você de forma muito interessante, nós conseguimos ver o funcionamento tanto do Sample and Hold aqui, realizando a amostragem, você vê os tracinhos ali da amostragem do sinal. E a modulação PAM, a Pulse Amplitude Modulation, que é de certa forma um aparente da modulação AM, como sabemos, e o próprio espectro de frequência já comprova isso para você. Aqui tem a nossa portadora fazendo o chaveamento e sendo amostrada e corrigida pelo Sample and Hold, já uma espécie de pré-filtragem do sinal. Então, se eu vario aqui a frequência, notem que a envoltória do meu sinal também acompanha essa frequência. Agora 10 kHz aqui, eu posso medir aqui com o cursor, inclusive o período, está aí, 10 kHz medidos. Vou diminuir agora para 1 kHz, por exemplo. Vamos achar um ponto de trigger, vou dar um stop aqui, aí fica mais fácil fazer a aquisição. Se eu medir a envoltória aqui do sinal, eu vejo que a frequência fecha aí em 1 kHz. Continuando a nossa análise, então, vou deixar aí uns 4 kHz. Está aí o nosso sinal, 4 kHz na tela. Eu vou ligar aqui o analisador de espectro deste instrumento, o nosso MDO4000. Então, agora você vê o domínio tempo e o domínio frequência. Já vou colocar aí uns 6 kHz. E aí a frequência aqui, se eu colocar a minha frequência central em 500 kHz, eu lembro você que nós estamos com um sinal de 2 MHz, deste cristal aqui. Ok? Que é dividido por 4, para os 4 canais. Portanto, nós temos os 500 kHz. Então, o centro aqui está em 500 kHz. Esse pico central aqui, acabei de centralizar ele em 500 kHz. E nós temos aqui a soma, quase 506, e aqui a subtração, quase 494. O centro não está precisamente em 500, mas isso não é problema para nós, como já dito em outras videoaulas. Se eu aumentar a frequência aqui do sinal modulante, você vai ver o afastamento destes picos. Ó, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai se afastando. Se eu diminuir a frequência do sinal modulante, ele vai se aproximando cada vez mais a portadora, como já sabemos. Então, aqui no espectro, nós já comprovamos que a Pulse Amplitude Modulation é, de fato, uma espécie de modulação por amplitude, uma vez que nós temos a portadora centralizada com o sinal modulante de interesse transladado no espectro com a soma e com a subtração. Muito bem. Aí, galera, esse sinal nós já temos na saída do sample and hold. O que nós esperamos ainda? Nós esperamos que exista um pico em 6 kHz, neste caso particular aqui. Aqui no espectro, eu preciso encontrar este sinal de 6 kHz. Para isso, eu vou fazer aqui um start em 0, 0 Hz, e um stop em 30 kHz. Aí está o meu espectro. Você está vendo aí um pico neste ponto aqui. Eu posso entrar com os marcadores aqui, colocar a marcação manual. E, lindamente, eu vou ver que esse pico de interesse aqui são os 6 kHz. Interessante demais isso, né? Então, olha só. Até vou desligar aqui o domínio tempo. Acredito que no domínio tempo já conseguimos compreender por completo, certo? No domínio frequência aqui, nós temos, então, os 6 kHz aqui. E agora eu vou fazer um stop em 1 MB, para você ver de 0 a 1 MB. Está aí todo o nosso espectro de 1 MB. Olha que bacana. O espectro completo de 1 MB nos dá aqui o pico em 6, e nós temos lá o sinal da portadora. E nós temos mais intermodulações mais para frente, como também já é previsto. Pois eu lembro você que estamos chaveando com o sinal quadrado. Então, nós temos múltiplas harmônicas do sinal que vão até o infinito. Então, eu posso colocar aqui um stop em 10 MB, por exemplo. Nós vamos ver diversas harmônicas. Então, nós temos aqui 2 MB, nós temos aqui próximo de 6 MB. Então, eu poderia medir cada uma delas, mas não é necessário. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu vou voltar aqui para um range um pouco menor. Vamos colocar de novo 1 MHz, para ficar mais fácil de entender. Olha só. Está aqui o meu sinal de interesse. Deixa eu ver se eu consigo medir. Vou colocar ali. Jogar para uns 15 KHz, que ainda é faixa de áudio. Está ali ele, 15 KHz. Não sei se na câmera dá para enxergar, mas acreditem em mim, esse sinal aqui é 15 KHz. O nosso filtro, até está aqui, a etapa de filtros que eu vou encaixar aqui depois, as saídas do sample and hold, vem nas entradas do filtro e as saídas do filtro já é para ser o nosso sinal recuperado. Magicamente recuperado, uma vez que a resposta em frequência do filtro está para 50 KHz. Então, ele tende a ter uma curva de descida aqui. Então, ele é um passa-baixas que corta nesse sentido aqui. O que significa que toda essa sujeira aqui, que a nossa portadora gera, será filtrada. Então, imagine um espectro que tenha esse pico de interesse aqui na faixa de interesse do áudio. E esses sinais aqui que estão atrapalhando, que justamente geram aqueles pulsos que vemos ali no domínio tempo. De novo, vou ter que ligar o domínio tempo. Por exemplo, esses pulsos que vemos aqui no domínio tempo, fica bem claro aqui, eles serão naturalmente filtrados com esse passa-baixas que projetamos. Então, isso tudo, teoricamente falando, deve dar certo. Vamos modificar agora, vamos ir de 0 até uns 30 KHz de novo. Olha que bacana. Temos os nossos 15 KHz aqui no centro, então, aumentando a frequência, o sinal também acompanha aí. Aqui é 1 KHz. É mais difícil de enxergar, pois é a frequência mais baixa. Mas, então, o sinal de áudio vai ter a soma de diversas frequências dessa faixa de 20 Hz a 20 KHz, onde vamos ver uma movimentação rápida aqui, ou vários picos somados. E este sinal será transmitido pelo nosso sistema TDM, que é o fio único aqui, um fio para toda a informação e um outro fio para o sinal de portadora. Está aí, galera. Espero que tenham gostado de mais esta videoaula. Compreendido agora o espectro na saída do sample and hold. Espero semana que vem trazer com o filtro já conectado nas saídas e, quem sabe, já observarmos a recuperação dos sinais aplicados na entrada lá do transmissor. Vai ser bastante lindo de enxergarmos isso na prática. Então, comente bastante aqui embaixo. Espero o seu feedback, que é muito importante para sempre melhorarmos os conteúdos do WRKids Channel. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se é novo, compartilhe também o conteúdo com todos os seus amigos. Peça para se inscreverem aqui. Mais de 2.800 vídeos no WRKids Channel. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Acompanhe os nossos demais vídeos. Me siga lá no Instagram, no Twitter e a fanpage WRKids no Facebook. Também o nosso canal no Telegram, para ter notificações na hora. Links todos na descrição. Valeu, um abração e até a próxima.